Ah, vou tirar um filme de ti agora, ó. Um filme? É, pra tu te ver, ó. Ah, me tira o cabelo do rosto. Ti, tá cheio de cabelo na nossa cara, hein? Não dá pra tirar. Por que que não dá pra tirar? Que não. O que que tu vai fazer agora, me diz? Não consegui. O que que tu vai fazer agora? Não consegui, pai. Vai tomar banho? Vai tomar banho.